Eu vou arder nas chamas do inferno, meu amor E vou levar você pra ficar comigo Eu vou arder nas chamas do inferno, meu amor E vou levar você pra ficar comigo Dizem que no inferno faz calor, mas talvez eu não concorde Pois há muito fogo entre nós dois, muito mais quente que esse acorde O nosso inferno é particular, duvido que você não goste E tocando fogo na vitrola, aquele som que nos comove Eu vou arder nas chamas do inferno, meu amor E vou levar você pra ficar comigo Eu vou arder nas chamas do inferno, meu amor E vou levar você pra ficar comigo Se o amor é uma brasa não se deve mais sofrer Mas se eu morrer de amor quero sentir a dor que me faz derreter Se o amor é uma brasa não se deve mais sofrer Mas se eu morrer de amor quero sentir a dor que me faz derreter Eu vou arder nas chamas do inferno, meu amor E vou levar você pra ficar comigo Eu vou arder nas chamas do inferno, meu amor E vou levar você pra ficar comigo Levar você pra ficar comigo Vou levar você pra ficar... Comigo